Olá, leitores! Boa noite! Começou aqui a nossa live no YouTube com a autora Rosisca Darcy de Oliveira. A gente vai fazer o lançamento virtual do livro Liberdade, que é um dos lançamentos desse mês. A Rosisca é jornalista e escritora. Ela participa por vários gêneros literários, como contos, crônicas, ensaios. E ela ocupa a cadeira 10 da Academia Brasileira de Letras. E a gente vai bater um papo justamente sobre esse lançamento. Rosisca, eu quero te agradecer muito por participar da nossa live. A gente está muito feliz de ter você aqui para esse lançamento virtual. Por causa da pandemia, infelizmente, os lançamentos precisam ser virtuais. Mas é um jeito também de se aproximar dos nossos leitores e ter uma troca. Vocês podem fazer comentários, perguntas. Eu estou aqui olhando, já tem um monte de gente no nosso ao vivo. Então, a gente vai bater esse papo com a Rosisca. Hoje de vocês é um papo aberto. Quero que vocês participem também, se vocês tiverem perguntas. Eu estou aqui de olho. Rosisca, vamos começar falando, então, sobre o lançamento de Liberdade. É um livro que fala sobre vários tipos de liberdade. E eu queria começar te perguntando como surgiu esse projeto, como você criou esse livro. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos aqueles que estão nos seguindo nesse live. Eu agradeço a presença de todos e agradeço a você e o seu convite. O livro Liberdade, ele surgiu no momento em que nós estávamos, estamos, sobre um ataque muito forte daquilo que se apresentava como conservadorismo, mas que, na verdade, alguma coisa muito mais perigosa e muito mais nefasta, é um obscurantismo. E o obscurantismo tem na liberdade o seu maior inimigo. E isso foi crescendo, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, e me pareceu que, ao mesmo tempo em que isso crescia, nem por isso a liberdade, que é uma fênix, que ressuscita onde menos se espera, essa fênix estava presente na sociedade brasileira, como em vários outros lugares do mundo. Enfim, eu resolvi posar um olhar sobre essa fênix. E assim fiz, porque esse livro é um testemunho de esperança. Esperança que não é, eu creio, um sentimento passivo, não é você ficar esperando que alguma coisa aconteça, não. A esperança que eu me refiro é uma esperança ativa que é construtora de realidade, que constrói a realidade, que interfere na realidade, que defende a liberdade. Então, eu acho que nós, na medida em que nós defendemos a liberdade, ao mesmo tempo a liberdade nos defende porque mantém viva a nossa esperança. Então, eu realmente resolvi flagrar diferentes aspectos dessa liberdade que brotava contra um sentimento amargo daqueles que não suportam o que aconteceu no mundo nos últimos anos. E eu acho que o que aconteceu foi uma transformação gigantesca, trazida pela ciência, pela tecnologia e pelos movimentos da sociedade. Evidentemente que a ciência e a tecnologia abriram possibilidades na vida das pessoas, abriram possibilidades no nosso cotidiano que não existiam antes. Então, surgiu a possibilidade de escolha em algumas coisas muito essenciais da nossa vida. E a possibilidade de escolha é o outro nome da liberdade. Ora, essa possibilidade de escolha é vivida pelos obscurantistas como uma imensa ameaça. Eles têm medo da liberdade. Eles têm medo da possibilidade das pessoas escolherem livremente seus destinos. Porque eles têm uma verdade e essa verdade deles decidem que ela é a verdade com V maiúsculo e que ela deve ser imposta a todo mundo, se não for por bem e por mal. Bom, então, o meu livro é também, além de um testemunho de liberdade, ele é também um ato de resistência. Um ato de resistência que dá a ver como, apesar de tudo isso, se nós olharmos com atenção, nós vamos ver que a vida das pessoas mudou muito. Nascer, amar, envelhecer, morrer, são etapas decisivas na vida de alguém. E hoje, nada disso se faz como se fazia alguns anos atrás. Quer dizer, hoje, nascer é uma escolha que alguém faz de dar ou não dar à luz. É possível a pessoa não querer ter filhos. Nascer pode-se fazer, para aquelas pessoas que querem muito ter filhos, pode-se fazer em vítulo, se houver uma impossibilidade genética, pode-se fazer através do útero de outras mulheres. Enfim, há uma diversidade de engenharia genética que permite, seja a casais que têm dificuldade de ter filhos, seja a casais, por exemplo, homoafetivos, que querem criar uma família, que querem ter filhos, permite a eles tê-los. Enfim, o nascimento já é um fato totalmente diferente do que foi. A mesma coisa no amor. Hoje em dia, você casa com quem você quer. Você casa ou não casa. Vive com uma pessoa, mas pode se casar ou não se casar. Esse casamento pode durar ou não durar. Alguém pode viver algum tempo numa família e depois viver em outra família. E, com isso, você tem irmãos que são irmãos por parte de pai, por parte de mãe, e que convivem com irmãos. Enfim, estou dando alguns exemplos de que as novas configurações familiares são muito interessantes de serem olhadas, examinadas como lugares de exercício da liberdade de escolha. Envelhecer nem se fala. A minha maneira de avançar na idade é completamente diferente daquela que foi a da minha mãe. Completamente diferente. Quer dizer, o que me é permitido hoje, o que eu chamo de envelhecimento é uma coisa completamente diferente daquilo que ela chamava. As possibilidades de vida se abriram para mim muito mais do que se abriram para ela. e, finalmente, digamos, morrer, também você tem um direito de escolha sobre isso, ou deveria ter esse direito. Em alguns países você já tem, na Suíça você tem, no Brasil você não tem como direito, mas, enfim, viver é um direito, mas não é um dever. Ninguém está obrigado a viver mais do que aquilo que considera suportável na sua vida. Eu acho que isso são flagrantes interessantes de um ângulo da liberdade, que é a liberdade do corpo. Porque fora do corpo nós não existimos. Fora do nosso corpo nós não somos ninguém. Nós existimos enquanto nós temos esse corpo, que a Marguerite Orsenar dizia em uma exposição muito bonita, no Memórias de Adoiano, ela dizia que esse corpo, o nosso maior amigo, ia um dia nos ter ali. E é verdade, iria nos ter aí, nós morremos. Mas, enquanto nós estamos vivos, nós temos o direito de escolher várias coisas na nossa vida que antes nós não podíamos escolher. isso graças à ciência, à tecnologia e aos movimentos da sociedade. Já falei demais, agora vou deixar você fazer suas perguntas. Eu tenho um ponto sobre o que você falou, sobre esse movimento conservador que tem crescido muito, principalmente no Brasil, a gente vê isso crescendo a olhos vistos. Eu queria te perguntar se você acha que os tempos de agora fazem com que essas pessoas se sintam mais confortáveis em fazer discursos de ódio, não só na internet, mas, especialmente, também. Discursos de ódio, no geral, às pessoas conservadoras. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o discurso, que você chamou de discurso de ódio, e eu chamo também, é uma linguagem que se tornou curriqueira na sociedade, sobretudo nas redes sociais, mas, não só, também na porta dos palácios, em vários lugares, você assiste a coisas estarrecedoras, como discurso de ódio, como agressividade. Eu creio que isso faz parte também desse sentimento de ameaça diante da liberdade dos outros. Isso também faz parte. Então, existe um ódio, um ódio, talvez, daquilo que você não é capaz de viver, daquilo que você não pôde viver, não sabe viver, de que você tem medo. Enfim, e que caracteriza os autoritários, os regimes autoritários, caracteriza os regimes de inspiração fascista. Enfim, eu acho que sim. Eu acho que isso descorre como uma certa normalidade, como antes não transcorria. Eu posso te dar um exemplo disso, que eu acho um exemplo interessante. Eu, durante muitos anos, escrevi em jornais e eu nunca fui insultada. Eu sempre recebi muita correspondência de leitores que concordavam ou discordavam de mim e eu sempre respondi a todos esses leitores. Nunca me insultaram. ultimamente eu vinha recebendo cartas assim insultosíssimas, grosseiras, brutas, e uma delas em especial fazendo ameaças. Enfim, e para mim, alguém de surpresa, no dia seguinte, eu recebi uma outra carta que era composta de três ou quatro parágrafos da carta anterior, da véspera. Ou seja, uma carta que ninguém tinha escrito. Aquilo tinha sido escrito por um robô. Ora, a um robô não se responde, a um robô não se dialoga, não é? Mas os robôs existem, fiquei sabendo que eles existiam. Quer dizer, então, essa grosseria na linguagem também me parece um terço do nosso tempo, não é? Mas do nosso tempo que fala por interposta pessoa, que fala por robô, ou que fala simplesmente contando com a impunidade que o anonimato das redes sociais oferece às pessoas. Então, esse é um exemplo apenas de uma experiência pessoal que eu mesma tive com esse tipo de agressividade, com esse tipo de discurso de ódio e que me surpreendeu muito. Eu já tenho uma longa carreira de escritora, de jornalista e nunca tinha sido vítima disso. E dentro da internet, como você falou, as pessoas se protegem por esse anonimato e elas têm colocações que às vezes ela coloca como se fosse uma opinião, que foi um pouquinho sobre o que a gente conversou até antes de começar a live, ela coloca como se fosse uma opinião, mas na verdade não é uma opinião, é justamente esse discurso. Como identificar o que é uma opinião e o que é um discurso de ódio, principalmente na internet, que as pessoas usam como escudo para falar o que quiserem sem punição? Olha, eu acho o seguinte, você pode ter uma opinião contanto que essa sua opinião não vai lesar a liberdade dos outros. eu posso te dar um exemplo, talvez até dois, quem interfere na escolha das mulheres de levar ou não uma gravidez à frente não está tendo uma opinião, isso não é uma opinião. A pessoa tem opinião sobre a sua própria gravidez, quer dizer, tem o direito de dizer, eu não interromperia nunca uma gravidez, a pessoa tem o direito de ter essa opinião e eu penso que a maioria das pessoas religiosas tem essa opinião, não é? Não todas, mas uma grande maioria tem. Bom, agora, ao fazer isso e querer que todos respeitem essa lei, você não está tendo uma opinião, você está impondo às outras mulheres um destino que você escolheu para você, mas não para as outras, para aquelas que não são religiosas, por exemplo, não é? Ou que, por alguma razão, mesmo sendo, decidiram exercer um tipo de liberdade, um tipo de escolha. Outro exemplo que eu daria também é, no caso, por exemplo, das uniões homoafetivas. As pessoas que não aceitam a união homoafetiva, elas não estão tendo uma opinião, elas estão tentando impedir o direito do outro ter uma vida que, na verdade, não lhe perturba em nada. Quer dizer, o fato de duas pessoas que você nem sequer conhece terem uma relação que eles cristalizam num casamento, digamos assim, não é uma união homoafetiva, não muda em nada a sua vida, mas você tentar impedi-los muda deles profundamente em alguma coisa de essencial. Então, isso é que eu acho que é a diferença entre uma opinião e um diktat, quer dizer, uma maneira de você obrigar todos a pensarem e agirem e a sentirem da mesma maneira. E o número de pessoas, como a gente falou na internet, que falam o que querem sem ter medo, aumentou muito e, às vezes, eu sinto que a gente começou a normalizar esses discursos. Você acha que a gente está ficando um pouco anestesiado por conta da quantidade de absurdos que a gente acaba escutando, não só dessas pessoas que não aceitam a liberdade do outro, mas também de muitos governantes que falam coisas absurdas e a gente acaba num processo de normalização do absurdo. Como você vê essa questão? Olha, eu acho que há uma margem muito grande de indignação. Eu acho que há uma indignação muito grande. Eu não creio que haja essa apatia que assusta muita gente eu acho que essa apatia pode parecer uma apatia na medida em que todos os brasileiros estão atravessando uma tragédia, uma tragédia imensa. Estão atravessando dramas pessoais incalculáveis, perdas das pessoas mais próximas, estão confinados dentro de casa sem poder sair, as pessoas idosas não podem sair de casa. enfim, há uma catástrofe no país e isso pode parecer que as pessoas estão por causa disso nesse momento parecendo anestesiadas. Mas eu acho que não. Eu acho que há uma imensa indignação. Uma imensa indignação quanto é tudo que te choca, que me choca. Eu acho que choca muita gente também. E se nem todos conseguem os caminhos, os canais para exprimir essa indignação, não pense que ela não existe. Ela existe. E tem mais. A sociedade, não há como querer dar forma à sociedade de cima para baixo. A sociedade se gera ela mesma. Ela vai se gerando a ela mesma. eu acho que uma das coisas que assustou terrivelmente essas pessoas foi o avanço das liberdades. O avanço que se reajusteou nesses últimos anos. Vou dar alguns exemplos. O movimento de mulheres virando as mulheres em movimento. Quer dizer, aquilo que era aparentemente uma minoria, de repente um movimento mundial como o Me Too, você tem um exemplo do crescimento exponencial das paradas do orgulho gay, onde não estão só os gays, estão todos aqueles que apoiam a liberdade, a liberdade dos gays. Você tem o movimento negro, que é um movimento importantíssimo, importantíssimo na sociedade brasileira e que resolveu sacudir os ecos da escravidão que continuam aí ainda hoje e que pesam sobre eles. Afinal de contas, os negros são aqueles que carregam o país nas costas e sempre foram. E a revolta que vem disso e que se manifesta sob forma de defesa de uma cultura, de uma defesa de direitos iguais, enfim, tudo isso são manifestações da liberdade. Aí está a Fênix ressuscitando. Essas pessoas estão indignadas, elas estão indignadas com o que elas estão vendo, elas estão indignadas com as ofensas que elas estão sentindo, com as humilhações que estão sendo feitas contra elas. Essas pessoas estão muito indignadas. E essa indignação que se estende também ao fato, o fato abominável de respeito à saúde da população, o tratamento que foi dado na pandemia. A negação da ciência também. Tudo isso é muito revoltante. e nós estamos vivendo toda a população brasileira uma situação muito difícil que é de estar confinados, de estar presos. E aí, uma coisa curiosa que eu queria dizer. A pandemia, a meu ver, deixou claro várias coisas, mas deixou claro três, pelo menos. A primeira foi o quanto o país é desigual. Segundo, eu acho que mostrou como é duro a perda da liberdade. Você não poder sair de casa, não poder estar com seus amigos. É duro. E, por último, como o virtual não substitui o aberto. Eu acho. Aqui teve uma primeira pergunta que eu vou incluir na nossa conversa para a gente ir trocando, sem ter que ser só no final as perguntas. A Sheila, ela falou, olá, não seria bom... A Sheila pergunta, olá, não seria bom compreender a dimensão dessa tragédia? Como funciona o processo para a compreensão da dimensão da tragédia que a gente está vivendo, essa tragédia que você citou? Você pode repetir? Claro. A Sheila perguntou como é que a gente conseguiria compreender a dimensão dessa tragédia que você citou? Como é o processo para essa compreensão? Porque algumas pessoas levam mais tempo mesmo para conseguir enxergar o plano mais amplo do que está acontecendo. Eu acho que as pessoas que foram... Estou engasgada. Não, fica tranquila. Se recupera, não precisa responder agora. Pode respirar. Não, não. Melhorou? Não. As pessoas que foram diretamente atingidas perceberam mais rapidamente. No caso, se a gente for falar da pandemia, as pessoas que perderam algum familiar ou alguma coisa nesse sentido, ou contraíram a doença e perceberam que não existia um plano para essa situação. Na verdade, é uma situação completamente inesperada, uma curiosidade também que você escreveu esse livro em 2019. Então, foi um livro pré-pandemia. Você nem sabia o que nos aconteceria em relação à nossa liberdade antes da pandemia. Mas eu acho também, Juliana, que durante a pandemia o autoritarismo piorou bastante. porque ele não se exerce só sobre grupos sociais, ele se exerceu sobre a população inteira. Ele sacrificou a população inteira, sacrificou a incompetência, realmente atentou quanto à liberdade das pessoas, no sentido em que prolongou e está prolongando uma epidemia que nos mantém presos em casa. Isso é muito dramático. E uma coisa que eu apontei aqui também para falar é esse deboche, que eu vou colocar como deboche, diante dos artistas, da cultura, da literatura, desses movimentos de expressão. Como você vê essa repressão diante da arte que é tão importante para a nossa vida? Bom, evidentemente que, perto do pensamento autoritário, os artistas, na sua infinita liberdade, são os maiores inimigos. Os artistas, os intelectuais, a inteligência, a ciência e as artes, evidentemente, são os grandes inimigos. Então, não é surpresa que isso esteja acontecendo durante um período autoritário no Brasil. Isso já existiu antes e nós estamos vendo isso agora acontecer de novo. porque, de certa maneira, talvez essas pessoas farejem que são esses os que nunca vão desistir, porque os artistas não podem desistir da sua arte, porque isso seria o mesmo que se suicidar, seria o mesmo que desistir de si mesmos. Os cientistas não podem viver sem a sua ciência. mas eu queria dar um voto de louvor aos cientistas que estão trabalhando contra essa pandemia que eu acho que faz um trabalho admirável, admirável. Sim. É assim que eu vejo, quer dizer, não me surpreende, não me surpreende. Rosísca, falando um pouco novamente sobre tecnologia, você acha que a tecnologia está nos distanciando das pessoas reais e, com isso, diminuindo o nosso poder de empatia com o outro? Olha, eu acho que isso às vezes acontece, sim, porque a vida virtual não é a mesma coisa. do que eu chamo a vida real, não é? Então, você, de certa maneira, tem as suas relações por circuitadas, tem as suas relações distanciadas. Agora, foi o exemplo disso, mas a tecnologia já tinha começado a fazer isso. por outro lado, eu acho interessante, porque se já há muito tempo as redes sociais eram a forma de comunicação privilegiada entre as pessoas, agora, que elas foram obrigatoriamente a rede de comunicação entre as pessoas, o desejo do encontro pessoal, o desejo do encontro físico aumentou imensamente. é curioso isso, quer dizer, por um lado, antes, você talvez passasse algum tempo na rede e não necessariamente pensasse em encontrar alguém, mas hoje, o que todos querem é encontrar as suas pessoas queridas. Então, isso mostra que ainda existe uma fibra viva de um humanismo mais antigo, talvez. Rosísca, está me escutando? Estou te escutando. Sim. E o livro também trata um pouco sobre a memória, e a gente falando sobre rede social, apesar de você falar que as pessoas querem se encontrar, me parece que as redes sociais prejudicam um pouco mesmo esse armazenamento das experiências. Ficou tudo muito instantâneo. Você cita, por exemplo, o Snapchat no Liberdade, que acho que de todas as redes sociais ela é a mais rápida, porque você manda um vídeo, ele some em segundos, então as experiências foram ficando muito superficiais. Como você vê essa falta de construção de memória mesmo que a gente vive dentro dessa tecnologia? Olha, eu vejo não só no Snapchat, que realmente vai e apaga, apaga, mas eu penso também, por exemplo, muito numa, no que parece uma coisa ingênua, que talvez seja até uma coisa ingênua, que é o self. não é? Você fala sobre o self também, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu falo sobre o self no livro, porque é um contexto muito grande com o autorreteto, com o que foi o autorreteto na história da arte. Agora não, quer dizer, você estende a mão e tira... A mão! Pois é, o self é um registro rápido de uma situação. Ele não pretende ser um autorreteto seu, porque um autorreteto é uma coisa cuidada, é uma coisa que fala da alma, daquele que está se pintando a si mesmo. Não é o caso. Quer dizer, e de uns tempos para cá, eu reparo que na rede se fotografa tudo. Você fotografa um peto que você está comendo, você fotografa um copo de vinho, você fotografa tudo que você está fazendo, não é? Como se você não tivesse memória. Eu não sei se a memória não se apaga. Quer dizer, uma vez que aquilo foi fotografado e a fotografia foi evidentemente banalizada pela tecnologia que oferece uma fotografia gratuita, ou quase, é interessante isso, como de repente isso que era um grande engajamento dos pintores, quando um pintor pintava o seu autorreteto, aquilo tinha um significado profundo, foi a ele, aquilo tinha um significado profundo na história da arte. Hoje não, hoje é um selfie. Quer dizer, qualquer pessoa é uma artista, qualquer pessoa tira uma foto de si mesma. Então, eu creio que algumas dessas coisas que antes pediam memória, antes pediam uma interjeção afetiva de um determinado momento, iam parar em geral as melhores fotos num porta-reteto, uma coisa assim. Ou eu penso um pouco também sobre a fotografia analógica, então, quando você tinha o filme com as poses, você pensava muito mais sobre o que você iria fotografar, tinha esse exercício de pensar sobre o que você escolheria retratar. era um momento muito solene. Agora não é mais nada disso, quer dizer, isso é um outro mundo. Eu não estou fazendo necessariamente uma crítica, eu estou fazendo uma análise, uma constatação de que todas essas coisas mudam imensamente o perfil das sociedades. Mas, atenção, depois dessa pandemia, eu acho que as redes que foram a salvação de todos nós vão perder um pouco de prestígio ou, pelo menos, vão dar muito lugar à possibilidade do encontro pessoal, do insubstituível encontro pessoal, o olho no olho. Eu acho que isso vai acontecer. Rosísca, você acha que esse tipo de liberdade, a gente deu o exemplo da fotografia, de poder fotografar mil vezes a mesma coisa, essa liberdade não pode ser também uma prisão em alguns momentos? Pois é, um pouquinho. Até pelas redes sociais, porque as pessoas, falando um pouco disso também, as pessoas ficam viciadas e aí elas perdem um pouco da experiência da vida porque estão presas ao celular, por exemplo. Hoje em dia, você anda na rua e 90% das pessoas estão ali com o rosto no celular. Teoricamente, elas têm liberdade nas redes, mas, ao mesmo tempo, essas redes acabam se tornando uma prisão para elas mesmas por não conseguir viver a vida real e ficar atrás daquele objeto. Eu acho que não há a menor dúvida de que no mundo virtual cor-circuitou o mundo real. Isso, para mim, não há a menor dúvida. e acho que a internet é uma esfinge que ainda tem que ser decifrada. Nós não sabemos ainda quais os efeitos reais dessa nova, do ciberespaço. Quer dizer, que mundo é esse? É um mundo que é um rebatimento do mundo real, de certa maneira, mas que é um rebatimento no começo dos tempos. Quer dizer, sem direito, sem justiça, sem ordem, sem nada daquilo que a civilização construiu para ordenar a existência entre as pessoas. Quer dizer, é um mundo muito selvagem. e por isso é que ele permitiu justamente que por aí florescessem as redes que são redes criminosas, aquelas que trabalham com fake news, que manipularam eleições, como nós vimos ultimamente, nós vimos eleições que foram manipuladas. Quer dizer, vive na internet uma população incorpórea. essa população incorpórea pode criar sobre si mesma uma ficção qualquer. Um homem pode dizer que é uma mulher, uma mulher pode dizer que é jovem quando não é, dizer que mora num país. Nós estamos nos vendo aqui com livros ateais, eu e você. Isso não diz muito sobre em que país nós estamos. nós podíamos estar em qualquer um. Então, essa vida dessa população incorpórea é que é bastante assustadora, porque ela conta um romance sobre si mesma. É uma ficção que ela cria sobre si mesma e nem sempre é uma ficção benigna. De fato, não é. Quer dizer, é muitas vezes maligno, porque é também uma ficção sobre os outros. são os insultos, são aqueles quantas pessoas nós vimos terem sido humilhadas nas redes. Então, de fato, esse é um mundo ainda, eu creio, bastante assustador. Mas é um mundo que nós não podemos ignorar, que nós não podemos deixar de saber que nós somos parte dele, que nós somos parte desse mundo e mesmo para pessoas mais velhas que chegaram nesse mundo mais tarde, ele é um mundo incontornável. Nós não temos a menor possibilidade de viver sem participar desse mundo. Então, é dentro desse mundo que nós devemos defender a liberdade também. e defender a ética, porque a ética é uma defesa da liberdade também. Porque, na vida real, a ética é que funda a relação entre as pessoas, eu e o outro. É isso, a relação entre nós está fundada em uma ética que nos é aprendida sempre e que nós vamos sempre evoluindo e mudando. E essas regras de convivência vão se atualizando. É, mas um mundo sem ética, sem consensos, esse é um mundo bastante assustador. E, Rosísca, em um dos capítulos, você cita Antígona e você fala também que, nas histórias da sua infância, as mulheres não tinham muita opção de enredo. Basicamente, era encontrar um príncipe e ser feliz para sempre. E essa foi uma prisão das mulheres por muito tempo, essa história de contos de fadas que muitas de nós escutaram. Quanto a mudança nas narrativas que são apresentadas para nós estão contribuindo para essa maior liberdade feminina? Espera aí, deixa eu te explicar uma coisa do livro. Eu tomei a Antígona como um personagem que me fascina desde sempre, porque é um personagem feminino que afirmou a sua liberdade como um absoluto. E eu comecei fazendo uma brincadeira dizendo que na minha infância as princesas se casavam com os príncipes e eram felizes para sempre. Ora, a Antígona foi uma princesa, princesa tebana, filha de Édipo, da Casa Real de Laios, que não só não casou com o príncipe, ainda que o amasse, nem foi feliz para sempre. Foi condenada à morte porque afirmou um dever dela, o que ela entendia como um dever dela. e não aceitou o diktat de um rei. Ela queria enterrar o irmão morto. O rei proibiu e ela enterrou assim mesmo. É um personagem extraordinário e o discurso final da Antígona, o pento final dela, o lamento final, quando ela caminha para ser enterrada viva, é um dos mais belos textos da literatura. E o que me impressiona, Juliana, é que esse texto foi escrito no ano 442 antes de Cristo. E ele até avessou a história humana sendo recriado sempre que havia uma situação em que alguém se sentia submetido à força do outro. apareceu uma versão da Antígona recriada pelo Sté a revolta e a afirmação da liberdade contra aquele outro. Bom, a Antígona ter sido ao longo da história da literatura um dos textos juntamente com Hamlet mais recriados é como se o desejo da liberdade fosse quase que um plasma, uma coisa genética inerente ao ser humano. o ser humano espervisado, humilhado, ele sempre se rebela. Pode pagar até com a vida como ela pagou, mas ele se revolta. E isso é uma ideia que eu acho tão bela, esse ressurgimento da Antígona. Me parece uma coisa tão comovente que eu tomei o exemplo dela como um personagem da literatura que exemplifica exatamente essa imagem que eu tenho da liberdade, da afirmação da liberdade. E tomei uma autora, antigo era um personagem de Sófobos, tomei uma autora que foi Clarice Lispector. que é justamente minha próxima pergunta sobre a Clarice. Então faça sua pergunta. Não, é justamente sobre isso, porque você, a Clarice está muito presente nesse livro, você fala sobre as obras que te tocaram e eu queria que você falasse um pouquinho também como que a liberdade se mostra na obra da Clarice. Clarice é uma escritora inigualável, inigualável porque ela não é parecida com ninguém. Ela tem um estilo único e foi uma pessoa que conquistou uma liberdade na escrita, como eu creio que ninguém conseguiu tanta liberdade quanto ela e ela no Água Viva, que é o livro que eu teto nesse ensaio, no Água Viva ela mesma diz eu estou improvisando, deve ser possível improvisar como um pintor improvisa numa aquarela, com as cores de uma aquarela. Eu escrevo o que eu quero escrever e aí diz essa frase que essa sim me marcou e me influenciou muito, gênero não me pega mais. Quer dizer, gênero literário não me pega mais. E eu penso assim, eu acho que o escritor escreve o que quer escrever na hora que quer escrever da maneira que quer escrever. Eu sou uma fã incondicional da Clarice, a quem eu sou muito beta por ter sido uma pessoa que formou a minha alma. quer dizer, a leitura da Clarice para mim foi altamente construtora de mim mesma, como foi o personagem da Antígua. E eu acho que não foi por acaso que no meu discurso de posse na academia eu senti a necessidade, eu publiquei inclusive um trecho, um trecho pequeno do meu discurso de posse porque eu senti a necessidade quando fiz esse discurso de apresentar aos meus colegas, aqueles que tinham por quem eu tinha sido eleita, a minha família secreta. E a minha família secreta era feita desses personagens que, cujo sangue invisível, me corre nas veias. Então, eu fiz um inventário daqueles personagens que tinham sido formadores para mim. E até eu acho que foi muito engraçado porque, como a literatura sempre teve um papel importantíssimo na minha vida, desde que eu aprendi a ler, que eu fui fascinada pela literatura e sou até hoje. Eu, desde pequena, tive esse sentimento de empatia com determinados personagens. Então, na academia, no discurso da academia, quando eu tive que enunciar essa família secreta, eu comecei pela Emília, a Marquesa de Rabicó. porque, quando eu era pequena, eu lia Emília e ficava absolutamente fascinada. Eu falo dela no livro, falo de toda essa família secreta no livro, porque a Emília era uma boneca de pano, feia, mal vestida, feita de teapos, que a única coisa que ela tinha a favor dela era a inteligência e a impertinência. ela era rebelde, ela era rebelde, ela era livre. Ela tem uma passagem muito interessante em que ela diz eu sou a independência ou a morte. E eu acho isso uma coisa assim, adorável, adorável. Eu adorava a Emília. Então, a Emília foi a primeira. Depois, eu sofri muito a influência de um livro chamado As Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone Beauvoir, que é uma autora que dividiu o século XX ao meio, sobretudo quando publicou O Segundo Sexo. E, com isso, trouxe toda a questão das mulheres teorizada, devidamente teorizada. Enfim, e daí por diante o encontro com a Antígona, no fim da minha adolescência, em seguida, com Clarice, sobretudo através da Paixão Segundo de H. e mais tarde do Água Viva, e com a Marguerite Orsenar, que escreveu no meu destino uma divisa, que não era dela, não eram palavras que ela tinha inventado, não eram palavras que o Adriano tinha inventado, mas que estavam nas moedas do Adriano, e que eram humanitas, felícitas e libertas. Humanidade, felicidade, liberdade, são uma divisa para a minha vida. E eu precisei dizer aos acadêmicos quando eu fiz o meu discurso que eu era assim, que a pessoa que estava em tenda ali era assim, que acreditava na humanidade como um projeto possível, porque, afinal de contas, fomos nós que nos arrancamos da condição animal, fomos nós que chamamos de crueldade aquilo que os animais consideram seleção natural. Enfim, a joia do pensamento humano são os direitos humanos, a ideia mesmo de direitos humanos. Então, eu acredito na humanidade como um projeto possível. Acho que a busca da felicidade é um dever, é um dever. Eu sempre quis ser feliz, sempre busquei a felicidade e acho que tive em vários momentos sucesso, em outros menos, como a vida de todo mundo, mas buscar a felicidade é um dever de todos nós, é mais do que um direito, é um dever. E, finalmente, a liberdade. E aí, eu terminei esse discurso como eu comecei esse livro. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há aqui ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles, o membro mais ilustre da minha família secreta. Então, eu terminei o meu discurso com a Cecília, antes de apresentar, então, a minha família de carne e osso que estava lá. Enfim, e foi esse trecho do meu discurso que eu fiz questão de publicar no livro Liberdade, que eu começo o livro com esse poema da Cecília. Liberdade, essa palavra que o humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E eu termino o livro com ele, como terminei o discurso de posse. Então, essas são as coisas em que eu acredito. eu quis dizer nesse livro as coisas em que eu acredito e que eu gostaria que o mundo fosse assim. Certamente, eu não o verei ser assim. Certamente, não o verei. Mas eu terei dado o meu testemunho, o meu testemunho de esperança e terei feito, espero eu, o meu ato de resistência. É esse o livro Liberdade. O livro Liberdade é isso. Não sei se expliquei para os ouvintes. Totalmente, explicamos muito bem. Rosísca, uma coisa que eu queria te perguntar também é que em 2017 a Bianca Comparato dirigiu um documentário sobre a sua vida, sobre a sua história e eu queria saber como foi para você ver a sua história em um outro formato. Olha, foi extremamente comovente porque é um filme que eu considero objetivamente, sem levar em conta que é um filme que conta a minha história, mas é um filme muito bom e é um filme que foi feito por uma jovem cineasta, a Bianca Comparato, que tem uma diferença imensa de idade comigo e que isso foi uma experiência muito interessante, o cruzamento de gerações e isso aparece muito no filme, a nossa maneira de ver as coisas, de viver e de dialogar, de dialogar, porque eu tenho uma preocupação muito grande desse diálogo com uma juventude e quando a Bianca me perguntou por que eu estava fazendo o filme, tinha aceito fazer aquele filme, eu disse que é porque eu queria falar com as mulheres e eu queria dizer a elas que elas não estavam sozinhas e que elas não estavam começando nada, que elas eram parte de uma longa história que me precedeu, que me precedeu de muito, da qual eu tive e me orgulho muito disso, eu tive o privilégio de ser também protagonista dessa história e que outras pessoas assumiram e assumirão em outras gerações, porque nós estamos longe de chegar aonde nós queríamos chegar, não é? Mas eu expliquei a ela que isso era uma forma de legado, era uma forma de mensagem que eu queria deixar para as novas gerações. eu acredito firmemente nessa ideia de que nós temos toda geração tem a obrigação e a obrigação de deixar um legado, quer dizer, tem a obrigação de transmitir aquilo que lhe pareceu na sua vida importante, que lhe pareceu na sua vida útil, aquilo que justifica a sua vida, justificou a sua vida. Então, eu creio que a minha geração teve o susto de, de repente, assistir a quebra de um... assistir e protagonizar a quebra de um paradigma milenar. Isso a gente não se dá conta. Eu cochefiei a delegação brasileira à Conferência de Beijing das Mulheres em 1995. Eu era presidente do Conselho Nacional das Mulheres e, quando eu terminei às quatro horas da manhã, a conferência que eu saí na rua e chovia naquela noite escopiosamente e eu via aqueles panfletos no chão e eu sabia as vitórias que nós tínhamos tido lá dentro, eu pensei sim, nós estivemos à altura da nossa geração. E eu fiquei muito orgulhosa disso. E eu conto essa história no filme, porque foi um momento em que, na minha opinião, ali começou o século XXI e nós ainda estávamos no século XX. isso tudo aconteceu ainda no século XX. Mas ali começou o século XXI, porque eu acho que nós realmente, a minha geração, viveu esse privilégio que é também que cobre um preço caríssimo, que é o de testemunhar e ser atriz da quebra de um paradigma que ditou na história humana as relações entre homens e mulheres. E nós estamos justamente refundando essa relação, refundando o papel das mulheres no mundo. Eu acho isso muito importante, eu tenho muita alegria e muito orgulho. E é sobre tudo isso que eu falo, por exemplo, no meu livro, no Elogio da Diferença, e depois retomo no Reengenaria do Tempo. Enfim, foram ensaios que eu escrevi inspirada por essa mudança de mundo a que eu estava assistindo e vivendo. E me lembrei de uma história que eu contei algumas vezes que eu acho muito extraordinária. Eu estive na Índia e lá me contaram um mito de um fakir que jogava uma corda para o alto e a corda supostamente se pendia nas nuvens. E ele, para provar que a corda se pendia nas nuvens, ele subia na corda. E a corda se sustentava. Eu acho que isso é a esperança. E acho que é isso que a minha geração fez. Jogou uma corda para o alto e correu o risco de subir na corda. Para mostrar que aquilo era possível. Eu acho que nós mostramos. Então, eu tenho disso alegria e tenho disso orgulho. maravilhoso. Rosisca, eu acho que para finalizar eu queria te perguntar. A gente tem muitos leitores novos que chegam às nossas redes e para quem nunca leu nenhum livro seu, não conhece sua obra, por qual livro você indica que esses novos leitores comecem? Olha, eu diria que é O Pássaro Louco, porque O Pássaro Louco é uma antologia das minhas crônicas, as crônicas que eu mesmo escolhi nessa antologia. Evidentemente, são as minhas preferidas. e eu acho que é um livro interessante para se conhecer, ter assim um panorama geral da obra de um autor. Eu acho que eu recomendaria O Pássaro Louco. Então, perfeito. O Pássaro Louco, então, para os leitores que querem conhecer a obra da Rosisca. Rosisca, primeiro quero te perguntar se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre liberdade para as pessoas que vão pegar o livro agora e começar a ler. Você quer mandar um recado para os leitores sobre ele especificamente? O recado é agradecer àqueles que tiveram a paciência de me ouvir e que terão talvez a paciência de me ler. E dizer que eu espero de coração que isso tenha para eles alguma utilidade para os leitores. que isso tenha para eles alguma fagulha de esperança e que dê a eles a vontade de resistir contra a onda obscurantista. Isso realmente eu espero desse livro. É isso, Rosisca. Muito obrigada pela live. Muito obrigada pelo livro também. É um livro maravilhoso, realmente. eu li ele super rápido. Estava falando com a Rosisca antes da live. Li em uma noite. É impossível parar. São ideias muito fortes e que eu acho que todo mundo devia ler mesmo. Rosisca, eu quero te agradecer pela live. Foi maravilhoso. Você quer falar mais alguma coisa? Sim, agradecer a você a sua avaliação generosa do livro. Você disse uma coisa que me deu muito prazer, que você começou e não parou. então isso realmente pra um autor é um grande ilogio. E eu te agradeço essa avaliação generosa, te agradeço o convite que você me fez e esse momento que nós passamos aqui juntas que foi muito agradável pra mim. Muito obrigada, Rosisca. Nada, obrigado a você, obrigado aos que nos seguiram até agora. Vou dar só mais um recadinho. O livro Liberdade Autografado está disponível na Livraria Argumento no site, então você consegue, você de outros lugares do Brasil também consegue comprar o livro autografado. Obrigada, Rosisca, eu vou encerrar aqui. Muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima. Um beijo. Obrigada a você. Obrigada, Rosisca. Tchau. 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 Tchau.